Música Estamos iniciando mais um programa Veteranos Futebol Clube Sempre com o apoio cultural do Colégio Energy Conclui ensino fundamental ou médio em até 4 meses Aulas duas vezes por semana ou somente ao sábado Energy Agora com o pré-ENEM Colégio Energy Fica ali na rua Doutor Bozano 1129 E imobiliária Rio Branco Rio Branco Locação, vendas e administração de condomínios Silva Jardim 1889 E o telefone é 30273019 Inicialmente vamos iniciar com os resultados que aconteceram Neste sábado pelos jogos de ida Das grandes finais da categoria 45 anos E categoria 50 anos Esses jogos foram realizados no Centro Esportivo do Gauchão Pela categoria 45 anos Onde a equipe do Liverpool ficou no 1x1 Com a equipe da Figueira Jogo esse com os gols marcados pelo Rato Pela equipe da Figueira E ao apagar das nuvens A equipe do Liverpool empatou o jogo Isso a 44 minutos Do segundo tempo Gol marcado pelo André E no outro jogo Lá no Clube de Dores A equipe das Dores Venceu a equipe do América Por dois tentos a zero A equipe das Dores Teve um futebol realmente muito equilibrado Durante todo o jogo O América Uma equipe que vinha realmente de boa campanha Durante a competição Realmente não teve seu êxito Para dobrar a fortíssima equipe Das Dores Lá no Clube de Dores Os gols foram marcados pelo Grilo No primeiro tempo E o Zeca também fez o gol De pênalti aos 47 minutos Do segundo tempo E o América teve uma grande oportunidade Durante a partida no segundo tempo Uma penalidade máxima desperdiçada Para o bom jogador Pedro Verdun colocou para fora Então o América teve essa chance Não aproveitou As Dores teve a sua de pênalti Foi lá e fez E agora A situação para o América Ficou um pouquinho mais difícil Ou seja O América vai ter que vencer Agora no próximo sábado Dia 1º do 8º A equipe das Dores Ali no Grêmio Atlético Meimbuí Pela uma diferença De três gols de diferença Pode ser três Ou quatro a um Ou cinco a dois Enfim O resultado tem que ter Uma diferença de gols De três gols Para a equipe do América Sagrar-se campeão Da Copa Veteranos Afuvesa Portanto Essas foram as informações Desses grandes finalistas Que vamos ter agora A decisão Para o próximo sábado Ali no Grêmio Atlético Meimbuí Em seguidinha Estaremos de volta Com a segunda parte Do programa Veteranos Futebol Clube A Onda Rocks Não é apenas Mais uma rádio Que circula na web A Onda Rocks É um portal De informações De cultura pop Com produção diária De conteúdo Ouça os podcasts Interaja com nossas Redes sociais Baixe os aplicativos Apple ou Android E assim Ouça a melhor Programação musical Também no seu smartphone Acesse OnTheRocksWebRadio.com E confira tudo isso E muito mais On The Rocks A rádio que só toca Um tipo de música A boa On The Rocks Centro de Valorização Da Vida Bom Dia Estou aqui para lhe ouvir Os voluntários Do CVV Santa Maria Prestam um serviço De apoio emocional Gratuito e sigiloso A todos que desejarem Compartilhar seus sentimentos Estamos iniciando mais um programa Veteranos Futebol Clube Hoje com os nossos convidados aqui Dois finalistas Da categoria 45 anos Ademar Poçobon E Sandro Gomes Tudo bem Ademar? Tudo bem Sandro? Tudo bem Então vamos iniciar já fazendo Uma perguntinha para o nosso Ademar Ademar Conta a nós um pouco Sobre a sua carreira Como treinador Lá na Vila Figueira Bem Tile Uma boa tarde Boa noite O Tile O Sandro Os telespectadores Da TV Santa Maria A gente faz Está completando este ano 15 anos de Vila Figueira Começamos no veterano No gauchão Na categoria 35 Onde no primeiro ano Fomos vice campeão Perdendo para as dores Lá na Vila Figueira Uma grande final Logo após Esse vice campeonato A equipe do 35 do América América Galchão Terminou e eu fui convidado Na época pelo Pintinho Nilton 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 Bittencourt O Pintinho E o Luiz Henrique O Zebu Jogou muito tempo na Pua Futebol do Salão Me convidaram para Assumir o 35 da Vila Figueira E estou Este ano Completando 15 anos de casa E estreando na categoria 45 anos Este é o meu primeiro ano Na categoria 45 E já numa final A graça de Deus E já estamos na final E o Sandro também teve uma passagem Como treinador Foi no Grêmio Atlético em Membuí Na categoria Júnior Conta um pouco dessa tua história Como treinador No Grêmio Atlético em Membuí Sandro Em Fevereiro Se conversou Março já começou o campeonato O primeiro ano Foi como experiência Segundo ano Já chegamos Numa fase mais quente Jogamos contra o Internacional Lá aqui em Santa Maria No Beira Rio Outro ano Também fizemos um bom campeonato E a partir dali Com a equipe Terminou Infelizmente Porque se formou jogadores Tem jogadores Hoje ainda jogando futebol Mas é uma passagem Foi muito boa Eu gostei muito De trabalhar com a meninada Eles são bastante obedientes E foi uma boa experiência E por que não a continuidade? Pois olha Quando terminou a parceria Com o Internacional de Santa Maria O Membuí se desfez A categoria de base E daí Eu andei com o Thiago No Rio Grandense Pegamos umas Acho que três As últimas três partidas A coisa não andou Os jogadores já estavam Meio desmotivados A gente não conseguiu Dar continuidade E dali Com os resultados Que não foram bons Consequentemente Tu perde um pouco De crédito Mas A vida é assim Eu não lamento nada E Que tiver que ser Que acontecer Se tiver que voltar Uma hora Voltar E tranquilamente Mas é pra aprender Alguma coisa A gente aprende Também foram Dezoito anos Dentro do campo A gente aprende Alguma coisa Ademar O que é determinante Para o sucesso De uma equipe Principalmente Nesse nosso futebol De veterano Nós temos que talentar Bem o nosso veterano O que é determinante Para que um time Não vamos dizer categoria Tenha um grande sucesso Primeira coisa Tchelé É a amizade Muito bem Isso sem dúvida nenhuma É amizade Eu digo isso Porque a gente não treina A gente se encontra Só sábado de tarde Às vezes um churrasquinho Que outro Durante a semana Para motivar o pessoal Então é amizade Esse meu grupo Agora mesmo Se tu falasse O primeiro ano Na categoria 45 E a primeira decisão Que a gente chega Mas foi assim Em todas as categorias No meu primeiro ano No 35 A gente já chegou Na final Conquistamos o título Também contra a forte Equipe das Dores Na época Uma equipe Que era Tinha Nas apostas Ganhava direto Da gente A gente conseguiu Ganhar no primeiro ano Do 35 Depois no primeiro ano Dos 40 Fomos campeão Também Em cima do Montese E agora Vamos ver Se repetimos Essa saga de vitórias Em cima dessa forte equipe Do Liverpool Mas eu acredito E a base Da minha equipe É os 35 Então a gente vem Nessa união Nessa amizade Onde troca Um, dois jogadores Na própria equipe Do Liverpool Tem gente lá Que já passou Pela minha equipe E aí eu cito O Kleber Um dos melhores Zagueiros Que tem aí Na VARZ No veterano O André O André Também Excelente Lateral Esquerdo Que também Faz a função O André Aquilo lá De Nova Palma Os dois São de Nova Palma O André E o Kleber São os dois De Nova Palma O Sapo Um dos melhores Do lateral direito Que foi profissional Então nós vamos unir A nossa força Te interrompendo um pouquinho Mas tu está assustando Só o time do Liverpool Mas eles são favoritos Está provocando o Sando São os favoritos São os favoritos Não perderam Não perderam nenhum jogo Fizeram uma pontuação Única equipe Única equipe invicta Exatamente Fizeram uma pontuação melhor Mas não discredenciando a minha equipe A minha equipe é uma equipe qualificada também Um grupo de guerreiros De amigos E como eu até disse São 15 anos Que a espinha dorsal é a mesma Exato Trocou um, dois, três jogadores por campeonato Mas a base da equipe É sempre para a mesma E como é que faz para manter Amizade Amizade A nossa equipe talvez É uma das poucas equipes de ponta Que não paga ninguém Nós não temos ajuda de custos Para os nossos atletas Que outras equipes aí Que trazem jogadores de fora Tem disso De dar uma contribuição A nossa equipe Aquilo que eu até disse É uma equipe de ponta Que está sempre Entre as quatro primeiras do campeonato A gente consegue ficar Mas é tudo através da nossa amizade Porque termina o nosso jogo Tchelé É aquele churrasquinho Aquela parceria Aquela conversa entre amigos Quando é aniversário De um jogador do grupo A gente sempre reúne o grupo E durante a semana Principalmente nessas fases Finais aí Dos campeonatos A gente tem esse costume De reunir Para motivar A equipe Eu vou aproveitar Que tu está embalado Enquanto o Sandro Descansa um pouco ali E após um resultado ruim Como é que tu faz Para recuperar a tua equipe? A gente trabalha muito Daí no psicológico O Sandro sabe Num profissional Quando dá uma coisa errada Vai para o treinamento E tenta corrigir E nós E eu dou o exemplo Agora de sábado Onde nós estávamos Praticamente comemorando A vitória E tomamos um gol No apagar das luzes Os 42 44 com 37 Olhei no relógio A gente nem acredita Ainda bem Que foi no primeiro jogo Da final E que dá para Tentar reverter isso Então Conversamos Cometemos um erro Não foi um erro individual Foi um erro coletivo Onde eu estava Gritando para a minha equipe Sair de trás A equipe engoleu E também Faz jus Aquele campo Do estado Que estava O Sandro Recém mesmo A gente estava conversando O estado do gramado Muito pesado Muito embarrado E nós não tínhamos Peça de reposição Eu estava com alguns Jogadores machucados O meu plantel Era reduzido Aquele dia E a minha equipe Certamente sentiu O campo pesado E a equipe do Liverpool Trocou muita gente E teve mais força E lutou até o fim Uma equipe qualificada E foi lá E fez o gol Então agora Nós conversamos bastante Mostramos Onde aconteceram os erros E posso até dizer Que vocês Da imprensa Nos ajudam Porque é o momento Que vocês Filmam nossos jogos E nós conseguimos Assistir depois E mostrar Para os nossos atletas Já que a gente Não tem esse treinamento A gente vai lá Faz um churrasquinho Mostra A filmagem Da TV Santa Maria E tenta corrigir Esses erros ali E Sandro Você como atleta E como treinador Que já foi Vai dizer Para o nosso Telespectador Qual é o valor De uma boa prevenção Antes de um jogo E aonde que mexe Com o psicológico Do jogador Olha Falando em profissional Uma coisa Em amador É outra Bem diferente Em profissional É bem diferente Eu para mim Eu acho que Motivação Claro Tem treinadores Que são motivadores Tem outros Que são mais calmos Eu acredito muito Que a motivação Parte da pessoa Do que tu quer na vida Que tu tem Que tu tem família Eu acho que vai Muita disso Claro Que tem pessoas Que tem facilidade De passar isso Para o jogador Que consegue fazer O jogador Na hora Se mobilizar Já tive treinadores Que conseguiram isso Mas tem outros Que não Mas eu acredito Eu particularmente A minha vida Sempre foi assim De muita luta A minha motivação Era a família Porque eu tenho que lutar Porque eu tenho que Uma equipe No final do ano Porque eu tenho que Estar sempre bem Então foi sempre assim Já diferente do amador Que a gente Como tu mesmo falou A gente se encontra Só no final de semana O que que tu procura Eu Quando eu entro Para dentro do campo Eu quero ganhar Então a primeira coisa A minha motivação É vencer Não importa Com quem seja Claro Que daí tu tem Pessoas que Passaram Foram jogadores Outros não Então a gente não Às vezes a gente Exagera em cobrar Um do outro Dentro do campo Isso acontece muito Acontece muito Então hoje Hoje não acontece mais isso Eu já Sou mais calmo A gente já Consegue entender Não se cobra tanto Mas a motivação Do treinador Também ali no amador É importante O Daniel É um bom motivador Sandra E mais uma Aproveitando Estava falando em motivar Aí Tu sendo um dos principais Jogadores Ali da equipe Do Liverpool Não desconsiderando os outros Que é um belo grupo Que tem ali dentro Da equipe do Liverpool Como é que tu administra Essa situação dentro de campo Tipo Tipo Como Conversa com os jogadores Procura Incentivar Na hora que é É Às vezes Como eu te falei É difícil Muitas vezes A gente não tem Não se desvinculou Um pouco daquilo Quando era o jogador profissional Porque tu Quer ganhar Quer ganhar Tu tem em mente Aquilo Mas às vezes Quer colocar Já é costume meu E tu tem que estar sempre Tentando Tentando no limite Que a gente tem Que hoje é bem menor Tentando sempre Estar jogando limite Muitas vezes A gente cobra A mais dos outros companheiros E muitas vezes Cachado Mas eu sempre Quando eu cobro Alguma coisa a mais Depois do jogo Eu peço desculpa Olha se eu exagerei Me desculpa Cara Mas foi naquele momento Não sou assim Particularmente Quem me conhece Sabe que eu sou bem calmo Sou tranquilo Me dou com todo mundo Mas às vezes Dentro do campo A gente exagera Mas isso aí Já passou Não Já passou Eu também procurei mudar Porque eu sei Que a gente não pode Cobrar Do outro jogador Porque a gente não treina E eu me cobro muito Também não treino Para isso Mas é assim Ademar Tu como treinador Ademar Tu encontra Uma barreira Eu digo isso Uma barreira Que eu considero Essa Esse lado do treinador Como sendo Um lado mais difícil Principalmente Nosso futebol De veteranos Como é que tu administra Esse jogador Que está ali no banco Com a vontade De entrar em campo E consequentemente Olha para o Ademar E o Ademar Não dá bola Ele aquece Enfim E está naquela expectativa E não vai para o jogo É difícil Essa situação Para ti Fica Fica um pouco complicado No sentido Que a gente não treina Mas como eu disse 15 anos na frente Da mesma equipe Tu aprende a conhecer Cada estilo De cada jogador Uma situação Que eu vou Reportar ao passado Em 2000 No primeiro título Que ganhamos Das Doras Nós estávamos Empatando o jogo 2 a 2 E eu tirei O lateral esquerdo Do jogo E coloquei Um ponteiro Direito Jogando lá Como um ala esquerdo Os caras Me chamaram de louco Fazia 6 minutos Que o cara Estava em campo E fez o gol do título Então tu conhece Um pouquinho De cada jogador E daí O Sandro Deve concordar comigo Às vezes Tu tem um craque No teu time E tu não quer tirar ele Porque numa bola Ele decide o jogo E às vezes Ele está mal no jogo E daí a torcida Pô, mas tu não vai tirar Tu não vai tirar O cara está mal Mas tu está por uma bola No profissional tem isso também Então Só que nós ainda temos Uma vantagem aqui no veterano Que pode retornar ao campo O jogador é substituído E pode retornar E isso nos facilitou um pouco Principalmente nessas categorias Que vai pesando a idade Nós que estamos na 45 Tu pode tirar o jogador Descansar e ele voltar Mas sempre é complicado A gente escreve 25 jogadores E todos têm condições de jogar Uns mais, outros menos Mas a decisão tem que ser Sembra do técnico E às vezes Nem sempre a gente acerta Ali não tem Então, quer dizer Como tu está falando Não tem ninguém Melhor que ninguém E nenhum pior que o outro também São qualidades diferentes Eu tenho um jogador O outro que é finalizador Tem o outro que marca mais Eu tenho um lateral Que ele é melhor ala Do que lateral E isso eu tenho que decidir Conforme o jogo Eu agora, sábado Eu tenho que estudar Qual é a melhor equipe Que eu tenho que Ganhar o jogo do Liverpool E não posso tomar gol Então eu vou ter que estudar Um time que saiba defender E que saiba atacar Ao mesmo tempo Ok Seguidinha estaremos de volta Com a outra parte do programa Veteranos Futebol Clube A Onda Rocks Não é apenas mais uma rádio Que circula na web A Onda Rocks É um portal de informações De cultura pop Com produção diária De conteúdo Ouça os podcasts Interaja com nossas redes sociais Baixe os aplicativos Apple ou Android E assim Ouça a melhor programação Musical também No seu smartphone Acesse Onda Rocks Web Radio .com E confira tudo isso E muito mais Onda Rocks A rádio que só toca Um tipo de música A boa Onda Rocks Centro de Valorização da Vida Bom Dia Estou aqui para lhe ouvir Os voluntários do CVV Santa Maria Prestam serviço de apoio emocional Gratuito e sigiloso A todos que desejarem Compartilhar seus sentimentos Estamos de volta com o Veteranos Futebol Clube Sempre no oferecimento de Colégio Energi Conclua ensino fundamental ou médio em até 4 meses Aulas duas vezes por semana ou somente ao sábado Energi Agora com o pré-ENEM Colégio Energi Fica ali na rua Doutor Bozano 11h29 E Rio Branco Imóveis Locação, vendas e administração de condomínios Silva Jardim 1889 E o telefone é 3027-3019 É só falar lá com o Zé Sacks Que já sai com o imóvel na mão E com aquele atendimento personalizado Lá da Rio Branco Imóveis Voltamos então aí já perguntando diretamente Para o Sandro O Sandro, um jogador espetacular Dessa equipe do Liverpool É a equipe que é a única equipe invicta Na competição até o presente momento Ou seja, tem apenas dois empates Tem o Poga como segundo artilheiro Só perde para o Marcelinho E o goleiro também menos vazado Que é o Heron com 12 gols Sandro, como é que é uma A sua Está sendo participando aí De mais uma final De mais uma competição nessa categoria Há 45 anos E vem com aquela responsabilidade De ser campeão da Copa Amizade Eu acho que é bom É gratificante O Liverpool acho que está no terceiro ano É no quinto campeonato Nós chegamos em quatro finais É isso, né? É E ganhamos apenas uma Agora é a segunda vez que nós chegamos Com vantagem, né? Esperamos que a equipe se porte bem Apesar de algumas complicações Que nós estamos tendo Principalmente com lesões Mas tem, como o Ademar falou Tem um grupo qualificado Com jogadores que ele mesmo Participaram com ele no Nual E nós temos um grupo Com 25 jogadores E todos ainda estão no grupo Acho que o Daniel Sobre levar bastante isso aí A equipe também está bem unida E sabe que do outro lado Tem uma boa equipe Uma grande equipe Que não Mas Um gramado em condições Agora eu acredito Eu que quem tiver Melhor capacidade De superar isso aí E Com um gramado bom agora Que deve estar bom no Membuí Com certeza Se estará um bom jogo E que vença o melhor Nesse jogo, né? É Se bem que você está De frente aí para o Ademar Mas eu sou obrigado A te perguntar E aí? Vai para o jogo sábado? Pois é A gente teve uma complicação Naquele jogo lá No Galchão Um campo muito pesado Sentiu uma forte dor Na panturrilha Estou tratando, né? Vamos ver A vontade Imagina o jogo Acho que eu joguei quase todo o campeonato Fiquei um jogo fora Que foi quando Eu levei um terceiro amarelo E no jogo na final Não está no campo É frustrante, né? Estou tratando E vamos ver Nem que seja 15 minutos ali Para me dar um Alôzinho ali E de repente eu posso jogar Te leve Minha cena Como eu conheço Vai para o jogo Vai para o jogo E eu que anteriormente Tinha dito Que ele não iria para o jogo Eu tenho certeza Eu já Quando tu me falou aquilo Eu já tinha certeza Que o Sandro Fora dos gramados É um grande amigo Que a gente tem Nos conhecemos Através do esporte E eu tenho uma admiração Pelo Sandro Várias vezes A gente já convidou ele Para jogar Com a gente Mas E o futebol Aquilo que eu sempre digo Futebol Amador Bem diferente Do profissional Profissional Tu faz um contrato Onde ter pago E o amador Tu vai onde tem Os teus amigos Correto E eu tenho certeza Que para mim Trazer o Sandro Eu tinha que trazer Mais uns 5, 6 jogadores Que são os que jogam Com o Sandro Há bastante tempo E é o que acontece Com a gente Tem Às vezes Tem um convite individual Para um ou outro Jogador Nosso Lá Mas Eles Costumam Jogarem juntos E esse aí O Sandro falou Jogou todo o campeonato Agora jogar Ficar fora da final É muito ruim Eu tenho certeza Que é uma das peças Que eu vou ter que cuidar No sábado Vai ser o Sandro Que ele vai estar em campo E para ti Ademar Chegar nos 45 anos Já chegar Uma final Em condições De ser campeão Campeão lá Que a Figueira Está devendo um campeonato Faz horas Se não vai um título Para lá Nós estamos aí Há dois anos Sem ganhar o título Dois anos São quatro campeonatos Vice tem bastante lá Vice tem bastante Nós conquistamos Muitos campeonatos Na categoria 35 35 Nós em 14 campeonatos Disputados Nós ganhamos 10 Aí fomos para a categoria 40 Fomos nove vezes Consecutivas para a final E ganhamos apenas três Daí na categoria 40 E agora Primeiro ano Na categoria 45 A gente já está na final E também Já quero aproveitar Aqui né Tchalec A minha carreira Como treinador Na categoria 45 Vai ser muito curta Eu vou Trabalhar esse semestre Que agora Trabalha Que termina no sábado Nessa grande decisão Contra A equipe do Liverpool E Depois eu treino Mais o segundo semestre E daí já Encerro a minha participação Como técnico Aí participando Somente como diretor Sem estar na beira Do gramado Cansou A gente também Tem o lado profissional O ano que vem É um ano eleitoral Eu preciso estar cuidando Também De todo o meu trabalho Que é um trabalho Político De responsabilidade Nunca vou abandonar O futebol amador Que é uma das áreas Que a gente atua Com bastante frequência Mas eu não vou poder Mais estar preso Na beira do campo Como treinador Vou continuar Vou estar assessorando Até que hoje Eu sou presidente Da associação Figueira Eu sou presidente De todas as categorias Apesar que cada categoria Tem o seu coordenador E eu como treinador Do 45 Então eu vou treinar Somente dois campeonatos Esse que acaba No sábado agora E depois o próximo semestre E a estratégia Para esse grande final Esse grande jogo Ali no Grêmio Atlético Acho que aproximadamente Vamos ter aqui Em torno de 1.500 pessoas Com certeza Que o tempo vai estar bom Vai nos ajudar E por si Vamos ter um grande espetáculo E tu tem Ter também A tua estratégia Para vencer Essa equipe do Liverpool Empate não serve para ti Eu já falei Anteriormente Que nós vamos ter Que ser inteligentes Numa final Nem sempre quem joga Melhor ganha Vamos ter que ser inteligentes Nós precisamos atacar E ao mesmo tempo Não podemos tomar gol Né Vamos Estamos estudando Né Graças a Deus Eu estou Com um problema Que todo treinador Gostaria de ter Que é Dificuldade Pela quantidade De jogador Para colocar No campo Né Hoje eu tenho Jogador Voltário De lesão Né Vou ter peças Fundamentais Tanto no banco De reserva Que eu não Tive no Primeiro jogo Né Um campo pesado Que é onde Se eu tivesse mais gente No banco Certamente eu iria utilizar Porque É um jogo Que desgastou bastante As duas equipes E o Liverpool Levou essa vantagem De ter mais peças De reposição Né Para trocar Agora Se tudo der certo E o tempo Nos permitir Né Que continue Assim Que o campo Esteja em condições Lá Eu acho Que vai ser Um grande jogo Né Que nós temos Duas grandes equipes Né Eu elogiei E continuo elogiando A equipe do Liverpool Que é a equipe favorita Né Pela campanha Que fez Por jogar Pelo Pelo empate Que tem gente Que acha que não Mas é um É um fator Prepodeminante No veterano Né Que uma equipe Que vai jogar Pelo resultado Né Conquistou isso Então eles são favoritos E nós vamos ter que ser Inteligentes Para chegar lá E reverter essa situação Já que nós deixamos Escapar a vantagem Nos 44 Do segundo tempo Do primeiro jogo E para você Sandro Como é que vai ser Para manter esse título Aí a equipe do Liverpool Vai deixar escapar No último jogo Olha o que ele falou É difícil Eu acho que De maneira nenhuma O Liverpool é favorito Ele tem a vantagem De jogar pelo resultado Mas é uma vantagem É Mas É um resultado a mais O Liverpool primeiro É uma equipe Que acho que todos os jogos Que a gente não tem Não se defende tão bem Então a gente joga mais Atacando Então não deve mudar O jeito de jogar Quem pôs dificuldade lá Foi o Noal Que é uma boa equipe Conseguiu O jogo de Figueira Não é mais nova Só Figueira Então o Figueira Nos impôs dificuldades Fez o gol antes E então ficou ruim E a gente batalhou Durante todo o jogo Felizmente conseguiu No final do jogo O empate E esse jogo da final A gente não pode dizer Nós vamos chegar lá E vamos ver Não, não tem É um jogo difícil Temos a vantagem Esperamos que isso Possa nos ajudar Mas a gente vai Com a mesma vontade Sempre que entrar Dentro do campo E vencer Eu quero fazer Uma colocação Tanto para ti Para o Sandro Para o telespectador Que eu elogie E digo que o Liverpool É favorito Mas nós estamos Preparando Para botar Sim, mano Então o favorito Ganha, né Nós estamos preparados Para botar Então tu tá de azarão Então Nós vamos entrar Com o azarão Mas a campanha Que tu fizeste Durante a competição Tu foi o terceiro Só ficou atrás Das dores do Liverpool Não tem nada Com o azarão E assim mesmo Perdemos a segunda Colocação para as dores No último jogo É, perderam para as dores Lá dois amas O jogo Ele é, assim A TV Santa Maria Filmou nós Em dois jogos Vai culpar a TV Santa Maria Foi as duas As duas derrotas Então agora Nós temos que Então vamos fazer o seguinte Transmissão Da TV Santa Maria Canal 19 Lá no Grimletal No próximo sábado Dia 1º do 8 Esse grande duelo Entre a equipe do Liverpool Que o Adhemar Tanto disse que é favorita Contra a equipe da Figueira Figueira que vem de azarão Mas o jogo vai ser filmado E a tua expectativa agora É a hora da Eu tenho certeza Tchilek Que quem for lá Vai assistir um grande jogo Vai assistir Duas equipes Buscando o título O Sandro falou uma coisa Que não são desse Defenei A gente conhece bem O estilo de jogo deles É uma equipe que joga Para frente Nós também jogamos assim Sempre buscando a vitória Tanto é que nós jogamos Duas vezes esse campeonato E as duas vezes Deu empate E no terceiro jogo Eu não posso pensar no empate Empate é o título deles Então nós vamos Para ganhar esse jogo Vamos com força máxima Tenho só um desfalque Que é o meu lateral titular O lateral direito Padoim Que foi sustenso Nessa fase anterior Que daí também É uma queixa Que eu deixo Que eu tentei agora Sandro E telespectadores Na reunião Para o próximo campeonato Eu acho muito injusto Ser um jogo só Nessa fase quente Mas devido a falta de datas Daí Fica essa descuidado Porque se fosse dois jogos O Padoim Já teria cumprido E estaria disputando a final Pois é Um jogo só Acho que Pune quem termina em primeiro Porque nós tivemos que Nós empatamos o jogo com Montesi E tivemos que jogar prorrogação E com risco de perder Agora pro campeonato seguinte Não vai ter prorrogação Foi retirada do regulamento Agora vai ter A equipe que se classificou Não tem dois jogos Por falta de data A equipe que se classificou Menor qualificado Tem direito ao empate A vantagem é o empate Daí O pessoal está motivado Quem não puder jogar Aquele que jogar Com certeza vai dar o máximo Que puder E é assim Quando a gente entra Para dentro do campo Eu espero que As pessoas que forem olhar o jogo Com certeza vão ver um bom jogo São duas boas equipes técnicas Que procuram jogar Com a bola no chão E com certeza Sábado o Membi Vai estar bom Vai dar essas condições Eu acho que isso é o mais importante Ver um bom jogo E não importa quem ganhe Que seja um jogo limpo Que tenha uma boa arbitragem E quem ganhar Que saia com um aperto em mão No final do jogo Acho que é mais importante que isso E desejar sorte Para quem estiver dentro do campo Sábado E você Adhemar? Primeiro eu digo Que só perde Ou só ganha Quem estiver lá Quem vai ganhar É o público E eu já faço um convite Ao telespectador Da TV Câmara Que vá No campo Santa Maria Você vê a Santa Maria Que vá Até o Cambo Do Imergui Que é uma das belas praças De Santa Maria E vai lá Vai assistir Duas grandes equipes Buscando o título Elogiei muito A equipe do Liverpool É uma bela equipe Mas nós estamos motivados Os nossos jogadores Fizemos uma reunião Essa semana Estão prontos Para ir buscar esse título E se nós perdermos Dentro do campo Porque o Liverpool Foi melhor Nós vamos aplaudir eles Porque faz parte do jogo O que a gente não quer É perder Por um erro de arbitragem Por um campo Com defeito E tudo está acontecendo Dentro da normalidade E eu acredito Num grande jogo E o Figueira Sem dúvida Vai pra buscar esse título Obrigado Adhemar Obrigado Sandro Mais uma vez Sucesso pra vocês Nessa grande final Dessa categoria 45 anos Dessa categoria wastem Vem